Quem tem filho bom tem tudo, né? Olha isso, eu, mami. Eu tenho filhos bons e netos bons. Já ganhou uns iPhones, dizer... Deulane Bezerra retornou para sua casa em São Paulo após passar cerca de 20 dias detida na Penitenciária Feminina de Recife. A influenciadora e advogada foi recebida nesta quarta-feira, dia 25, pelos filhos Giliarde, Kaique e Valentina com uma festinha e com presentes. Eles compraram bolos, balões e lotaram a mesa de jantar de flores e outros mimos. Solange Bezerra, que também estava presa em Recife, foi junto com a filha para São Paulo. Elas foram surpreendidas por Giliarde e Kaique com dois celulares de última geração, que chegam a custar mais de 11 mil reais cada. Olha! A iPhone 16? Eita, mulher chique da gota! Peraí, parece que tem pra mim também, né? O meu Deus! iPhone! É o 16. Gente, iPhone 16, ô, papão! Eu tenho os melhores filhos e os melhores netos. E não é por causa de presente não, tá? Ô, meu amor, obrigada! Estava precisando! Quem tem filho bom tem tudo, né? Olha isso, eu, mamis! Eu tenho filhos bons e netos bons. Já ganhou uns iPhones 16, minha filha! Cadê a sua sacolinha bem chica? Ela já viu. Olha! Eu já estou tirando película, porque agora eu vou ser assim. Vou comprar, ganhar e usar. No caso, eu ganhei, já usarei. Obrigada! Do bom pastor para o mundo! No ano que vem, que é o 17. 16, em primeira vez. Ai, meu Deus! Adiós! E aí E aí E aí E aí